Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi tirar as bolas de ferro de escrava da canela e vou dar uma saídinha, né? E vim mostrar o look pra vocês, né? Então, olha só, arrisquei fazer uma make. Vamos ver quanto tempo vai durar, que eu não sei, né? Mas eu gostei. O batom que eu tô usando é esse da Kiko, 02. Bem sequinho, gostei, né? O olho é esse. E o cabelo preso, o rabo de cavalo. Já chegou o povo. E é isso, deixa eu dar uma viradinha pra cá pra vocês verem. O look completo, né? Bem simples, mas tô gostando. A camisa aí tá da Zara. Essa calça é da Primark. E a sandália é do Brasil. Se eu não me engano é a Zaleia. E eu tô amando esse batom, gente. É o 02, coleção nova da Kiko. Lindo, 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 né? Aí eu vou levar essa bolsa aqui, ó. Que com certeza vai com as coisas da criança, né? Da Gash. Gosto bastante dela, que combina com tudo, 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 tudo. O esmalte que eu estou usando no momento é esse aqui da Risqué. Lindo, né, gente? Esse da Risqué. De acessórios é esse anel. E esse brinco aqui de pérola comprido, que tá a maior moda, né? E aqui um relógio mesmo, simples, né? Então. E com maram! Minutinho! Então esse é o look. E o perfume de hoje é esse aqui, ó. Coco Noe Chanel. Lindo, 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 né, gente? Lindo, cheiroso e maravilhoso. E super encantador. Apesar que hoje aqui é quente, viu? Mas. E vai comigo, viu? Hoje está 22 graus, gente. Outono, outono. Outubro. Isso nunca acontece. O ano passado não aconteceu, né? Então, olha só. Mas eu vou usar ele porque é uma comemoração muito especial. E eu estava em dúvida em usar ele ou o Gabriele. Da Gabriela Sabatini. Porque quando eu estou com esse esmalte, eu me encanto em usar o Gabriele Sabatini. Mas hoje eu vou com esse. Né? E combina com o look. Creio eu, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples, mas é de coração. Um beijo. Para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.